Casal de atores mostra a casa na Serra do Rio, que demorou quatro anos para construir. Nosso sonho. Ângelo Pazleme e Ana Sofia Falk compartilharam a conquista com seus seguidores. Depois de doze anos de casamento, os atores Ângelo Pazleme e Ana Sofia Falk finalmente realizaram o desejo de ter um cantinho só deles, cercado de verde e muita paz. O casal compartilhou com seus seguidores, neste sábado, registros da casa que construíram na Serra do Rio. Escolhemos a Serra do Rio, onde passamos muitos momentos maravilhosos, para construir a casa dos nossos sonhos. Foram quase quatro anos de muita dedicação e esforço. E queremos compartilhar com vocês, interessados em arquitetura, decoração e, acima de tudo, vida em família e na natureza. Um pouco da nossa experiência. Escreveu Ângelo. Hoje, com 50 anos e conhecido do grande público por personagens em novelas como História de Amor, Chocolate com Pimenta e Vai na Fé. Ana Sofia Falk, de 38 anos, teve destaque em novelas como Ciranda de Pedra e Lado a Lado. E hoje pode ser vista na série Infanto Juvenil, Detetives do Prédio Azul. Ângelo e Ana Sofia, que são pais de Caetano, de 12 anos, mostraram imagens de diferentes momentos da obra. Do terreno ainda vazio, aos detalhes de acabamento com o imóvel já praticamente pronto. Além do lago que existe na propriedade dos atores. Ana Sofia Falk, de 38 anos, teve destaque em novelas como Ciranda de Pedra e Lado a Lado. E hoje pode ser vista na série Infanto Juvenil, Detetives do Prédio Azul.